Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo na vila, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de sexta-feira, dia 12, sábado, dia 13 e domingo 14 de fevereiro de 2021. Vamos ao nosso chefe! Adolescente teria ajudado o padrasto a matar a própria mãe por estar apaixonada por ele. Jovem de 25 anos é morto a facadas pelo ex-namorado ao voltar do trabalho. Em almoço com vereadores, tudo pais vai apresentar projetos que são enviados à Câmara. SPJ aceita a denúncia e Wilson Bisseu vira réu por porção e lavagem de dinheiro. SPF adia julgamento de desembargador acusado de calúnia contra Marielle Franco. Polícia Civil pede informações sobre o desaparecimento de polícia boliviana. Polícia Civil faz operação no Morro da Providência, no centro do Rio. Presionado, o Pazuello diz ao Senado que toda a população será vacinada neste ano, ou seja, em 2021. Delegado coloca carro para consertar em oficina e prende milicianos que extorquiam o dono do estabelecimento em altura. Modelo que estava desaparecido no Rio é encontrado internado no Pinel, lá em Botafogo. Na coluna do Futebol Esporte Companhia, a rodada de estreia dos clubes grandes do Caioca de 2021 é adiada. Flamengo está próximo de acertar empréstimos de Thuller ao Montpellier. Palmeiras e Arli 0x0, voando os penaltis do Arli, o Arli venceu por 3x2. Alviverde decepciona e fica em quarto no Mundial de Clubs. É tetra! Bayern vence o Tigres com um gol polêmico e é campeão do Mundial de Clubs 2020. Filha na coluna Gaza, filha de Leonardo perde mais de 20 quilos após cirurgia cardíaca. Pablo Santana está solteiro. Renato Agão é vacinado contra Covid-19. Ex-funcionária denuncia empresa de suja por trabalho análogo à escravidão. Ailton Graça estreia como compositor da Mangueira. Agustin Fernandes, que se emociona em programa, vem com a gente. Ilana Razan está de volta à TV. Carl Conká é a nova líder. Internautas falam em manipulação. Ministério Público aceita denúncia contra Fontenelle, Mendigo e Netinho. Em relato forte, Bruna Sofistinha diz que foi abusada pelo pai de quando era criança. Na coluna, no WhatsApp. Seguindo as consultas ideológicas, estão sendo aplicadas em idosos no Brasil. E ainda... Médico Michael Yadam, ex-vista Pfizer, diz que vacina a menos 80 graus Celsius, é um agente de transcrição de células no material genético. Médico Michael Yadam, ex-vista Pfizer, diz que vacina a menos 80 graus Celsius, não existe nada que possa ser feito para contê-lo. Médico Michael Yadam, ex-vista Pfizer, diz que vacina a menos 80 graus Celsius, não existe nada que possa ser feito para contê-lo. Jornal André Mourinho começa agora. Agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? É com uma maravilha. E usando amanco, né, seu Túlio, é golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o filho e um gol. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. É hora de ter atitudes BIG. O Grupo BIG já doou mais de 300 toneladas de produtos para quem mais precisa. E com a sua ajuda, pode doar ainda mais. Acesse o código na tela ou no site. Ajude, doe, participe. O que pra você é um pequeno gesto, pra quem precisa, é uma atitude BIG. Grupo BIG. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo Conecte SUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. A energia é Pernambucana. Gente do mundo. Com muito respeito. Isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha. Gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana A gente tá junto para o que vier e o que vier A gente está sempre por perto De peito aberto gente para te abraçar A gente é tanta gente, muito pra contar E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Sua vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano, quem curte Resultado na hora Novex, superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicações, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ó, ativa o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês E me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora, as notícias, por favor Muito bem, estou de volta Para você ligado aqui no Jornal André Amorim Cheio de notícias até o fim Adolescente teria ajudado o padrasto a matar a própria mãe Por estar apaixonada por ele Caraca Segundo a polícia Filha de 16 anos, a vítima Teria combinado o crime com o padrasto Por estar apaixonada por ele Uma adolescente de 16 anos Que foi presa suspeita de participar do assassinato Da mãe e da irmã de 19 anos Em Pompeia, no interior de São Paulo Ela teria combinado o crime com o padrasto Por estar apaixonada por ele Ela, adolescente, tinha problemas com a mãe Ela não gostava da mãe, conforme ela Aí ficou apaixonada pelo cara Pelo padrasto E combinaram de matá-la Diz o delegado Cláudio Anunciar sua filha em entrevista ao Portal de Lula Primeiro Ele O padrasto matou a mulher Porque a filha não gostava da mãe E já tinha rixa com ela Eles estavam apaixonados E aí, depois, voltaram a menina Não porque ninguém gostava da menina Mas para ocultar o crime A morte da menina foi para não ver a toa No primeiro homicídio, claro, esse delegado Então Cristiane Pedro dos Lissanzar Ela é de 34 anos E a filha Carolina Vitória dos Santos Guimarães Já apenas não vemos Estavam desaparecidas Desde o fim do ano passado Os corpos das duas foram encontrados enterrados no quintal da casa Onde moravam no dia 2 de fevereiro Para ocultar o crime foi colocado um piso de concreto em cima das vítimas No dia em que os corpos foram localizados A filha de 16 anos da vítima foi presa por ser suspeita Já o padrasto Fabrício Buim e Ana Belinato De 36 anos foi capturado na última segunda-feira Dia 8 em Campo Grande Em Mato Grosso do Sul Após ter fugido Após os crimes Depoimento do padrasto Fabrício detalhou que matou a esposa A filha de 11 anos de madrinha Com um golpe de faca Segundo ele A ação foi lixa de uma defesa Após um mês de matar a esposa Ele disse que matou a criança Estrificiada Estaria questionando sobre a presença da mãe E poderia contar com alguém sobre o caso Investigação A polícia civil trabalha com a linha De que a adolescente presa Mantinha o envolvimento Amoroso com padrasto Por isso Além do do homicídio De ocultação de cadáver Fabrício é investigado Por estupro vulnerável Pois teria acusado sexualmente Na enteada mais velha Há vários anos A adolescente negou Participação do crime Mas a polícia acredita Que ela deu cobertura ao padrasto E ajudou a enterrar os corpos Ele, o padrasto Confirmou que mantinha Um relacionamento com ela Adolescente A partir do momento Que ela fez 15 anos em 2019 Disse o delegado Em um sambódromo Com iluminação especial Dudu Paz entrega a chave da cidade Para os profissionais de saúde Carnaval foi cancelado Na cidade devido a Panda e Mia Sambódromo Terá iluminação especial Em homenagem às vítimas A cor rio de 19 Carnaval foi cancelado Na cidade Devido a Panda e Mia Cancelamento do Carnaval do Rio Devido a Panda e Mia Do Chorona Vários O sambódromo Não recebeu Os profissionais Desfiles das escolas de samba Porém A avenida não passaram Os dias que seriam De folia no estudo A partir desta sexta-feira E até sábado dia 20 Quando seria realizado Desfile das campeãs A marquês de Sapucaí Apoteosa Ficaram iluminadas Todas as noites Até meia-noite Em homenagem Às vítimas da cor rio de 19 E em especial Às do mundo do samba A iluminação A cada 10 segundos Lembra as cores De cada uma das escolas De samba do Rio Nesta noite O prefeito Eduardo Paes Participou de uma cerimônia E entrega As chaves da cidade Para os profissionais De saúde De acordo com a tradição O prefeito Em época de Carnaval Entrega as chaves da cidade Para o rei Momo Por causa da panda Emia Desta vez Será o rei Momo Que passou Relíquia para o Paes E a entregou Para duas profissionais De saúde Que passaram No combate Ao chorar na base Entre elas A Adélia Maria dos Santos 71 anos Que trabalha Na Secretaria Municipal de Saúde Desde 1979 E a moração da dor Do programa de imunização Da cidade Foi ela Quem tomou A primeira dose De vacina aplicada No Rio Em cerimônia No Cristo Redentor Não vai ter Carnaval Porque a gente Quer salvar vidas Não vai ter Carnaval Porque a gente Precisa preservar vidas Não vai ter Carnaval Porque quem amamos É até Ah não Não vai ter Carnaval Porque a gente Quer salvar vidas Não vai ter Carnaval Porque a gente Precisa preservar vidas Não vai ter Carnaval Porque quem amamos E até Os que não conhecemos Não podem ficar expostos A essa doença Infelizmente Matou no mundo Uma quantidade De enormes pessoas Essa também É uma homenagem A todas essas vidas perdidas Declarou o prefeito É uma dessas reuniões Do destino Durante quatro anos O prefeito Que me antecedeu Amém E é uma dessas reuniões Do destino Durante quatro anos O prefeito Que me antecedeu Finge tudo Para prejudicar Essa manifestação cultural Tão importante Que é o Carnaval E justamente Na hora que eu assumo A prefeitura A gente passa Por esse momento difícil Da história da humanidade Difícil para todos nós Brasileiros e caiotas A gente não pode Celebrar essa festa Que celebra a vida Em 2022 Faremos o maior Carnaval da história Vamos fazer uma celebração Inesquecível Para compensar este ano A cerimônia contou Com a presença Do vice-prefeito Newton Caldeira Da presidenta Da RioTour Daniela Maia Do secretário Municipal de Saúde Daniel Sorance Do presidente Da Rio Luz Bruno Bonetti Da secretaria Municipal de Conservação Na hora seco Do superfeito Centro do Rio Leonardo Avão De familiares Do Candonga E do presidente Da Aliesa Jorge Castanheiro Muito bem Muito bem Variante brasileira Do senhor Navarro É identificada Em 10 estados De saúde Outros 15 países Nas Américas Na Europa E na Ásia Também já identificaram A mesma mutação O Ministério da Saúde Informou Nesta sexta-feira Dia 12 Que a variante brasileira Da Covid-19 Chamada P.1 Foi identificada Em ao menos 10 estados brasileiros A manzão Em Ceará Escrição Pará Paribas Piauí Rio de Janeiro Roraima Santa Catarina E São Paulo 15 outros países Nas Américas Na Europa E na Ásia Também já identificaram A mesma mutação A pasta Também disse Que a variante Do Rio de Janeiro Foi detectada No escritório federal Rio de Janeiro E São Paulo Como mostrou Estadão O Brasil reduziu O número de exames De sequenciamento genético Como mostrou O Brasil reduziu O número de exames De sequenciamento genético Do vírus Durante a pandemia Que dificulta A identificação Das mutações O Ministério afirma Que validou dados Até 10 de fevereiro Estes números Ainda são O Ministério afirmou Que validou dados Até 10 de fevereiro Estes números Ainda estão sendo atualizados Dentro do próprio governo A FIU cruza A conta Variante brasileira Em somente 7 estados Pernambuco Também afirma Ter registrado 2 casos Dessa cepa E a Bahia 10 Segundo apoio O Estadão O Ministério da Saúde Considera Que há pelo menos 170 casos Da cepa brasileira Identificados Amazônia 110 casos Espírito Santo 17 Pará 11 Paraíba 10 São Paulo 9 Roraima 7 Ceará E Piauí 1 Além do Rio de Janeiro E Santa Catarina Já a variante Do Rio de Janeiro Foi encontrada Em São Paulo 9 casos Distrito Federal 2 Rio de Janeiro 1 Conforme dados internos Do Rio de Janeiro Em nota O governo Do DF Negou a identificação Destes casos A saúde Também considera Que há 5 casos De reinfecção Por cepa variante Sendo 4 Pela linhagem P.1 Outra reinfecção Seria pela variante C.E.484K O Ministério Não quis identificar Sobre os números Ou melhor Sobre os números De casos Por estados Obtidos pela reportagem Secretários estaduais Ouvidos pela reportagem Dizem que Os números Ainda estão sendo avaliados Pela Fiocruz Antes de serem todos divulgados Segundo o secretário A distribuição de casos Já identificados Pode não refletir A circulação Do vírus Nos estados Mas Sim a capacidade De realizar Os sequenciamentos Genéticos Impressionado Por investigação Do Supremo Tribunal Federal O STF Sobre suposta Omissão Na ajuda Na ajuda Ao Amazonas O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Tem apontado A variante brasileira Como culpada Pela explosão De internações Pela Covid-19 No estado Em audiência No Senado O Ministro Diz que essa cepa Pode ser Três vezes Mais contagiosa OMS Destaca A preocupação Com a nova variante Relatório semanal Da Organização Mundial da Saúde OMS Aponta A cepa Amazônica Denominada P.1 Como uma das Que mais Preocupam Hoje Junto às variantes Britânica E Sul-Africana Investigações Preliminais Da entidade Apontam Que a mutação De Manaus Pode reduzir A neutralização De antiportes Mas Ainda são Necessários Estudos Antecionais Cientistas Também se preocupam Com o impacto Das variantes Na eficácia Das vacinas Contra Covid-19 Na África O Sul Por exemplo Suspendeu O uso De imunizante Oxalastrazênica Após o estudo preliminar Mostrar baixo grau De proteção A vacina Em relação A cepa Cháper Naquele país Testes Conduzidos Pela Pfizer Apontam Que o produto Da farmacêutica Americana Neutraliza A variante Do Rio Unido Da África Do Sul Mas Ainda não Há dados Sobre a brasileira Por isso Teremos que ter Um controle maior Da porcentagem De quantos casos De covid-19 São por Essa variante P.1 Que é de preocupação Ela pode ter comportamento Semelhante A variante Encontrada Na África Do Sul Sendo mais resistente Aos anticorpos Tanto de quem já teve a doença Quanto de quem está sendo vacinado Diz Mônica Levídia Toda a sociedade brasileira De minimizações A capacidade De reinvissão Pela variante De Manaus Ainda é alvo De estudos A Pai Informou Na quarta-feira Que a variante P.1 Está em situação No estado Com 30 pacientes Identificados Só um deles É de Manaus Conforme a Secretaria Da Saúde Os casos Não estão relacionados E apontam Para a circulação Comunitária Ou seja Não importada Da variante Amazônica O Ceará Confirmou No dia 8 A circulação Da cepa Em dois homens Viajantes E um terceiro Que mora no estado Mais 90 casos Suspeitos Estão em análise Para a pasta Provavelmente Já há transmissão Comunitária No Ceará P.1 Registrou Casos de pacientes Transfíduos Do Amazonas No Pará Oito pacientes São diagnosticados Em Belém Com a variante P.1 Em 5 de fevereiro Destas Cinco São de Manaus Um Manauara Morreu Dois Derenenses Tiveram sintomas Leves E outros Cinco O estado Mais grave Da doença O Piauí Registrou No dia 2 Um caso Detectado Em um dos 23 Pacientes Transfíduos De Manaus Para realizar Tratamento Contra Covid-19 Em Teresina Conforme Os referenciadores De saúde Ao chegar Em Teresina O paciente Já não transmitia Mais a doença Pois apresentou Forma leve E já estava Com mais de 15 dias Do início Dos sintomas O paciente Já teve Automédica Foi curado E voltou Para Manaus Com problemas Com problemas De insuficiência De insumo Hospitalar E a falta De leite De proteína No Amazonas Mais de 15 Pacientes Foram transferidos Para leite Em outras Regiões Do país Segundo o governo Piauiense Também foram realizados Os procedimentos Médicos De isolamento E proteção Das equipes De saúde Assim como Foram feitos Testes Na equipe Que atendeu O paciente E não foi registrada Infecção Nem premissão A terceiras Em São Paulo Em 26 de fevereiro A Secretaria Paulista de Saúde Confirmou os 3 primeiros casos Importados De povios De 19 Estados Causados Pela variante Originar De Manaus Os primeiros Registros Da nova variante Fora do Amazonas A confirmação Foi feita Pelo Instituto Adolfo Lutz A CEPA P.1 Foi identificada Pela primeira vez No Japão Em 10 de janeiro Em 4 pacientes Vindos Do Amazonas É preciso Rastrear Para tomar medidas De rescrição Ou vacinação De genética Precisamos De mais Sequenciamento Genético Principalmente Nos estados Mais afetados Para vermos Se essa variante Está tomando conta Até para que Sejam tomadas As medidas Seja de restrição Ou de priorizar Vacinação De examática Mônica Levira Sociedade Brasileira De minimizações Segundo o levantamento Feito pelo Estadão Em meio ao avanço Da cita amazônica O Brasil reduziu O número de exames De sequenciamento Genético Do vírus Entre março E maio De 2020 Foram 1.823 Sequenciamentos Já entre novembro E janeiro Foram 585 O Brasil Precisa testar Mais e mais Saber o que está acontecendo Em termos de circulação Do vírus E saber qual eficácia Os anticorpos De quem já teve a doença E dos vacinados Alerta Mônica Estudos apontam Que a nova cepa Surgiu no Amazonas Entre dezembro E janeiro Além do Japão A Coreia do Sul E o Catar Foram os outros Dois países asiáticos Que identificavam Essa cepa Nas Américas Os vizinhos Argentina Colônia Peru Já tem registro Além de Estados Unidos E Canadá A Europa Já identificou A variante Em Portugal França Espanha Reunida Grã-Bretanha Alemanha E Holanda O governo britânico Proibiu voos Vindos do Brasil Após a descoberta Dessa linhagem Jovem de 25 anos É morto A facadas Pelo ex-namorado Ao voltar Do trabalho Homem Já tinha sido preso Em julho de 2020 Por ameaçar Outro ex-namorado Com uma faca Mas Foi solto Em setor Uma jovem De 25 anos Foi morta Pelo ex-namorado Em Cariacica No Espírito Santo Normalmente Na última Terça-feira Luanda E Munier Estava voltando Do trabalho Quando foi abordada Pelo ex-namorado Rodrigo Pis rosa E as faqui E as faqui E as faquiadas Na rua O homem já responde A oito inquéritos Por crimes relacionados A violência doméstica E a vítima Tinha uma medida Protetiva Que o impedia De se aproximar Dela Por lei No entanto A medida É desobedecida Desobedecida Várias vezes Ele chegou a ser preso Em julho De 2020 Por correr atrás De outra namorada Com uma faca Manso Foi solto Em setor Com Luan O relacionamento Dua aproximadamente Um ano Ele chegava A ter uma filha Que morreu Com cinco meses De idade Após sofrer Uma parada Na manhã Do crime Ele teria entrado No mesmo ônibus Que ela E começando a gritar Sobre a morte Da criança Enquanto ela voltava Do trabalho Ela recebeu Uma mensagem Dê Dizendo que A iria matar Ao chegar A rua Ele estava Esperando Com uma faca Seu corpo Foi encontrado Com um total De 29 Perforações Profundas Rodrigo Foi autuado Em flagrante Por fim Em incídio Em incídio Do plamente Qualificado Por impossibilidade Da defesa Da vítima E por fim Em incídio E foi levado Para a delegacia Seja um incídio De comunicação A pessoa D.H.T.P. De Vitória Onde Confessou Em almoço Conveio A dois Dudo Paz Vai apresentar Projetos Que serão enviados A Câmara Prefeito Do Rio Enviou Na Quinta-feira O convite Para o encontro Que será realizado Na próxima Segunda-feira No Palácio Da Cidade Em Botafogo O prefeito Do Rio Eduardo Paes Do DEM Apresentará As propostas Do seu governo Ao Poder Legislativo Em almoço Conveio a dois Na próxima Segunda-feira Dia 22 de fevereiro No Palácio Da Cidade Em Botafogo Dudo Paes Fez na quinta-feira O convite Formal Os parlamentares Por e-mail Antes mesmo Do início Do governo O prefeito E alguns secretários Como por exemplo O titular Da pasta Fazendo Do planejamento Pedro Paulo Carvalho Anunciaram Que já Na abertura Do ano Legislativo No dia De 8 de fevereiro O executivo Enviaria Projetos Diversos A Câmara Municipal Estão nos planos Um pacote De austeridade Com uma série De medidas De ajuste Entre elas Uma reforma Tributária A lei Do teto De gastos E possivelmente Uma reforma Previdenciária STJ Aceita a denúncia E usa um víxão Via réu Por corrupção E lavagem Do dinheiro Acordo especial É formado Por 15 desembargadores Onde presos ministérios Votaram Pelo recebimento Da denúncia E dois Se declaram Impedidos Por unanimidade Acordo especial Superior Tribunal de Justiça STJ Aceitou Nesta quinta-feira O recebimento Da denúncia Do Ministério Público Federal Contra o governo Do Afastado Rio Wilson Vitsa O PSC Por corrupção Ativa Passiva E lavagem Dos 15 desembargadores 13 votaram Pelo recebimento Da denúncia E dois Se declaram Impedidos Na decisão Ele passa Condição De réu No processo De pedido Com os destinados A saúde E ao combate Ter contato Com os servidores Do governo Do Salvador O governo Do Afastado Foi denunciado Pelo MPF Na operação Tris e Nidham Que aponta A corrupção Na saúde do Estado Na denúncia Enviada Ao Superior Tribunal de Justiça O PSC SPJ Que determinou Que determinou O afastamento Do Vitsa O MPF Apontou Que os valores Paros Do escritório De advocacia Por essas empresas Somaram 524.236 reais 5 centavos Entre 13 de agosto De 2019 E 19 de maio De 2020 Além da operação Tris e Nidham Vitsa Foi denunciada Em mais duas Investigações Do Ministério Público Federal O mandamento Das anúncias Deve influenciar O processo De impeachment Que pode levar A perda Definitiva Do mandato Após o julgamento Wilson Vitsa Se pronunciou Em seu Twitter E acusou Se tratar De um processo Político Confia Nota na inteira Infelizmente O recebimento De não Desacriminal No Brasil Ainda se faz Com base No princípio Do indúbio Pró-societar Permitindo Um processo Penal Duvidoso E recheado De acusações Fálias Ocorre Que este processo Causa Desgastes Irreparáveis De imagem Anos depois Quando são julgados Improcedentes E de absolução A imagem Do acusado Está irremediávelmente Prejudicado Este é o caso Da denúncia Contra mim Pela minha primeira Como magistrado É desta forma Que avalio Farei minha defesa Com a certeza De que seria absolvido Jamais Que qualquer ato Isso na minha vida Este é um processo Realmente político Contra mim Pois que é As investigações Que envolvem Wilson Vitsa Foram iniciadas Pela Procuradoria Da República No Rio E pelo Ministério Público Do Rio E o BRJ E devido ao foro Prejudiciado Político Junto ao STJ Foi enviado Da Procuradoria Geral da República A PGR As informações Deram origem As operações Classificas E favoritas Após as deflagrações Dois secretários De Saúde Do Rio Edmar Santos Assinou Acordo De colaboração Premiada Com o MPF E a instalação Criminosa No governo De Bicel Continuando Os esquemas Traticados Pelo ex-governador César De Calorafilho Luiz Fernando Peçal Para as novas Investigações Foi deflagrada A operação Trisunida Que culminou Com o afastamento Temporário De Bicel Do governo E com a prisão Preventiva De vários integrantes Executivos Saúde De acordo Com Edmar Santos Do montante De dinheiro Público Desviado Para as organizações Sociais 5% Eram divididos Entre 5 pessoas Sendo que Ele recebia 30% Wilson Visser E Pastor E Geraldo Recebiam 20% Cada E Ayrson Torres E Victor Barroso Também Recebiam 15% Cada Segundo Afirmou Edmar O esquema De cobrança De vantagens De indivíduos Foi elaborado Em cima Dos restos A pagar Do governo Do rico As informações De Edmar Foram Confirmadas Com a quebra Do sigilo Bancário Desenvolvidos E relatos Encaminhados Pela Unidade De Inteligência Crianceira O IEF Ainda Segundo A MPF A organização Criminosa Estivada Por Wilson Visser Tinha 3 pilares Sendo que Um era Comandado Por Maio Peixoto Outro Pelo Pastor E Geraldo E São Torres E o Vitor Barroso E o terceiro Por José Carlos De Mello As ações Do grupo Eram divididas Em 4 núcleos Econômica Administrativa Criança Operacional E Política Este último Era formado Por Wilson E Pastor E Geraldo A denúncia Relato Poder Exercito Pelo Pastor Nas contratações E Orçamento Da Companhia Estadual De Águas Esgotos CEDAR E TRAN E Secretaria De Estado Saúde Nesta passo O grupo Instituiu Uma séria De pedágio Comparamentos Vantagens Remedios Aos seus Integrantes E recebiam Propostas Sobre os Montantes Liberados De restos A pagar Aos fornecedores A facilitação Do grupo Criminoso Governador Wilson Visser Chegou a criar Por meio De decreto A Comissão Consultiva De Programação E Controle De Despesas Do Estado De Janeiro No entanto O decreto Foi modificado E revogado Posteriormente Mas Atribuições A CODERG É analisar E emitir Parecerios Em processos Relativos A pagamentos De despesas Restos A pagar STF Adia julgamento De desembarrador Acusada De calúnia Contra Marielle Franco Marielle Castro Neves Viera Insinuou Que a Vereadora Marielle Franco Sócia Assinada Em março De 2018 Estaria Associada A movimento Criminoso Foi adiado O julgamento Que aconteceria Nesta Quinta-feira De desembarrador Maria de Castro Neves Viera Prosperia O Tribunal Justiça STJ De acordo Com a STJ A nova data Prevista Para o julgamento De desembarrador É dia 3 De março A magistrada Insinuou Que a vereadora Marielle Franco Só Assinada Em março De 2018 Estaria Associada A um movimento Criminoso Os pais A irmã E a ex Companhia De Marielle Estão movendo A ação Contra A desembargadora Segundo a STJ A desembargadora Publicou Uma postagem Em rede social Na qual Afirmou Que a vereadora E teria sido eleita Com a ajuda De uma facção Criminosa A desembargadora Atribuiu A morte Marielle Ao seu comportamento Ditado Por seu engajamento Político A defesa Da magistrada Reconheceu A fala da acusada No entanto Alegou Entre outros pontos Que os fatos Prazeres Na queixa Não se enquadram No delito De calúnia Mas no difamação Na medida Em que não se imputou A vítima A qualquer fato Determinado Capaz De ser caracterizado Como delito Ressaltou Que Não existe Na legislação Penal O crime De desinformação Contra os mortos O crime De desinformação Contra os mortos De modo Que a conduta Seria atípica A queixa Crime Foi aceita Pela STF Em agosto De 2019 A relatoria A organização penal A organização penal Ministra Laurita Vasco Entendeu Que a insinuação De que Marielle Fazia parte De uma organização Criminosa Encontra a adequação Típica Do artigo 2º Da lei 12.150 De 2003 Com o ver Constituição Inseal Integrar Pessoalmente Por interposta Ou por interposta Pessoa Organização Criminosa Polícia Civil Pede informações Sobre o desaparecimento De polícia Boliviana Última vez Que Jovanca Inês Aranda Hoffman De 55 anos Foi vista Foi na trilha Do Morro Dos Irmãos Em Vigigal Na zona subida Amigulada Advogada Kelly Kelfis Contou Que foi Lar temporário De cachorro Espera aí Só um momento A Polícia Civil Pede informações Sobre o desaparecimento Da polícia Boliviana De Obanca Inês Aranda Hoffman De 55 anos A última vez Que ela foi vista Foi na quarta-feira De a três Na trilha Do Morro Dos Irmãos Em Vigigal Na zona subida Amigulada Advogada Kelly Kelfis Contou Que foi Lar temporário De cachorro Big Durante os meses Em que as expressões Sanitárias Foram mais Rígidas Como ela foi Deportada Para o Uruguai Por causa Da panda Emia E o pígmo Podia Ele ficou Comigo Ela voltou Em dezembro De 2005 E depois Veio para Minha casa Depois Ela foi Para o hostel Onde foi Vista Pela última vez Na trilha Do Morro Dois Irmãos Dois Irmãos No Bisigal Roça Que significa Albergo A Delegacia De Descoberta De Paradeus E DPA Investiga o caso Os agentes Buscam informações Que ajudam A localizar a vítima Caso tenha alguma Informação Sobre o Paradeus De Obamica Ligue para 2202-0338 2202-0338 Sendo que O BD é O 21 Do Rio de Janeiro Ou Outro número Com o mesmo BD Que é o 21 Do Rio 2582-7129 Ligue o chingo 2582-7129 Ou Entre em contato Pelas redes sociais Da Delegacia De Descobertas Para Deus Arroba Dbpa Underline RJ Arroba Dbpa Underline RJ Underline Que é aquele Sinalzinho De Subir Linha E aqui É o tracinho Debaixo Conhecido em inglês Como Underscore Polícia Civil Faz a Operação No Morro da Providência No Centro do Rio Há muitos Agentes Na comunidade Com apoio De blindados Um helicóptero Também foi usado Na ação Ainda não há Um balanço Sobre a operação A polícia Tomou o Morro Da Providência No início da manhã Desta sexta-feira Há muitos Agentes Na comunidade Com apoio De blindados Um helicóptero Também foi usado Na ação Ainda não há Um balanço Sobre a operação A operação Acontece Dois dias Depois de policiais Cid 24º Delegacia Policial É uma piedade De prender Nesta quarta-feira Cinco traficantes Do Morro da Providência No Centro do Rio Entre os presos Está Davi Edson Fernandes Lins Vôo 2 Ou BC Lida Aflatação Criminosa Na localidade De acordo Com o delegado Antenor Lopes Martins Jr Diretor do Departamento Real de Polícia Da Capital BGPC A ação Ocorrida no dia Do 31 de março No Centro Foi resultado De mais de um mês De investigação Da distrital E contou Com o apoio Da Polícia Militar Essa quadrilha É extremamente Violenta e agressiva Vem realizando diversos Ataques à base Da OPT Que existem Naquela localidade De esse delegado O diretor da DGPC Também afirmou Que Davi Edson Fernandes Era o foco da operação Já que ele atuava Diretamente nos ataques Conforme o apoiado Eles estavam saindo Do Muro da Coroa Também na região central Da cidade No momento da abordagem Os criminosos Estavam em um comboio De quatro veículos Houve interna Essa troca de tiros Os dois Estes carros Conseguiram escapar Já os demais veículos Fomos dominados Pelos agentes Com os traficantes Foram apreendidos Quatro pistolas Desemado carregador De pistola Quatro granadas Quatro rádios transmissores Dois cintos táticos E farta quantidade De munição De defenso carregador Ainda o segundo delegado Outras pressões Ainda serão feitas Na comunidade Não vamos medir esforço Para combater Essa facção criminosa Disse o delegado Antenor Lopes BC Apontado como responsável Por liderar pessoalmente Ataques Na unidade De polícia pacificadora O PP Os demais presos Foram Pablo Luiz Santos O Rubo Acena Jefferson Galdino Serazo O Cebola Taz Barbosa De Souza Silva O Gato Nália E Reinaldo José Luiz Santos Dias Todos Gerentes de carga De entorpecência A facção criminosa Presionado Azoelo Diz ao Senado Que toda a população Será vacinada Em 2021 Ministro da Saúde Participa de audiência Com senadores Nesta quinta-feira O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Disse nesta quinta-feira Já 11 Que toda a população Brasileira Será imunizada Ainda neste ano Contra a Covid-19 Vamos vacinar o país Em 2021 50% Até junho 50% Até dezembro Da população vacinável Menos de 18 anos Por exemplo Não estão sendo vacinados Este é o nosso desafio É o que estamos buscando Vamos fazer Disse Pazuello Pazuello participa De audiência Com senadores Nesta quinta-feira Dia 11 O presidente do Senado Hugo Pacheco Do Dende Minas Afirma que esta reunião Pode ser decisiva Por a abertura Disse que isso Para a atuação No lugar Em movimentos A recente Plano Nacional De imunização Do dia 29 de janeiro Não aponta Um prazo Para a vacinação Na população A primeira edição Lançada em 16 de dezembro Afirmava que Os proitais Seriam imunizados Até metade do ano O resto da população Seria vacinada Nos 12 meses seguintes Ou seja Até o meio De 2022 Como mostrou o Estadão No ritmo em que A vacinação Contra o Covid-19 É conduzida no Brasil O país Lá mais de 4 anos Para ter toda A sua população Imunizada O cálculo É do microbiologista Da Universidade de São Paulo Música Luz Gustavo de Almeida Ele lembrou Que durante a campanha De vacinação Contra o Covid-19 Em março do ano passado Já inclui a Panda Em meio Novo Chamavaz Os brasileiros vacinavam Até 1 milhão De pessoas por dia Atualmente A média de imunizações De reais É de 1 quinto Disso 200 mil pessoas O encontro Com os senadores Também ocorre No momento Em que o Pazuella É investigado Sobre um tribunal federal A STF Por suposta omissão Para evitar o colapso De saúde Em Manaus Amazônia Com o estoque De sininco zerado Em algumas unidades De saúde Pessoas morreram Com a asfixia E outras precisaram Ser transferidas Para receber atendimento Médico Em outros casos No último japato O general prestou Dependimento A polícia federal Neste inquérito Delegado Coloca carro Para consertar Em oficina E 3 milicianos Que extorquiam Donos do estabelecimento Criminados Cobravam taxas De proteção Complementares local Quando foram Surpreendidos Pelo policial 3 milicianos Foram presos Em flagrante Levados Para a 35ª Delegacia policial Em Campo Grande Na tarde De terça-feira Após cobrarem Taxa de proteção Proprietário De uma oficina Localizada Em Campo Grande Na zona leste O que os criminosos Não contavam Em que seria Um flagrante Com o delegado 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 De sequestro DAS Que havia Levado Seu veículo Para consertar Naquela oficina Segundo policial 4 homens Chegaram ao local Em um carro Entraram no estabelecimento E anunciaram Que eram de um grupo De milicianos Estavam ali Para cobrar Taxa de segurança Eles foram abordados E rendidos Uns acusados Conseguiram fugir Os bandidos Estavam com Doce fissolas Uma quantia de dinheiro Um caderno Com diversas Aventações De cobranças E um automóvel roubado Os milicianos São encaminhados Eles são acusados Pelos crimes De constituição De milícia Privada Porte Ilegal De armas De fogo E receptação Modelo Que estava Desaparecida No Rio É encontrada Internada No Pinel Lohane Façanha Martins 26 anos Foi localizada Por meio Da parceria Entre a polícia Civil e Serviços Sociais De hospitais Federais Estaduais Municipais Que auxiliam Os agentes Em casos De desaparecimentos A polícia Civil do Rio Janeiro Identificou O paradeiro Da jovem Lohane Façanha Martins 26 anos A modelo E a 3 Estava desaparecida Desde o último Dia 2 Sem retornar Os contatos Da família Que vive Em Macapá No Alapá Nesta quinta-feira Segunda eleição Descoberta Do paradeiro Do IDPA A vítima Foi encontrada Internada No hospital Psiquiátrico Instituto Filipe Nel Em Botafogo Lohane Foi localizado Por meio Da parceria Entre a Polícia Civil E Serviços Sociais De hospitais Federais Estaduais Municipais Que auxiliam Os agentes Em casos De desaparecimentos A atriz De a pessoa A pessoa De receber Atendimento Psiquiátrico Em margem semana passada para produzir aqui os imunizantes, com a chegada do ingrediente farmacêutativo, IFA ou IFA. A aquisição de doses prontas seria uma forma de subtrair a necessidade de mais vacinas do país neste momento. A negociação está sendo feita com os abatórios AstraZeneca, do Instituto CERN da Índia. Segundo a Fiocruz, não há data exata para a chegada das doses. Em alguns locais, incluindo a capital do Rio, estima-se que possa faltar vacinas a partir da semana que vem, o que levaria a um atraso no calendário de vacinação. Na semana passada, a Fiocruz recebeu um lote com 88 litros de IFA, vindo da China, armazenado a menos 55 graus Celsius na sede da Fundação Azul Norte-Urgui. O líquido é suficiente para produzir 2,8 milhões de doses. As primeiras vacinas fabricadas com este material devem ser inféries ao Ministério da Saúde entre 12 e 15 de março, segundo os dentes cientistas. Outros dois lotes de IFA devem chegar da China ainda em fevereiro, em data ainda não definida. Ao todo, a Fiocruz espera receber em fevereiro IFA suficiente para produzir 15 milhões de doses de imunizante. CEP e Itaguaí confirma estado de greve. Secretaria de Educação Pública, ou melhor, Secretaria de Educação Pública, foto de reunião, mas o sindicato diz que ainda não há ato oficial. Em assembleia realizada na quinta-feira, dia 11, os sindicatos profissionais da educação, CEP, representação Itaguaí, voltaram e aprovaram estado de grade da classe. Eles já haviam aprovado no dia 3 de fevereiro o indicativo. A próxima assembleia confirma ou não a decretação da greve dos profissionais da educação no município. A decisão confirma mais uma vez o posicionamento do CEP, aulas presenciais, só depois que todos os envolvidos, alunos, professores e funcionários, estiverem vacinados. Os sindicalistas, portanto, são contra a volta às aulas presenciais em 1º de março, conforme anunciou, embora sem muita clareza, o prefeito Rubem Vieira em um vídeo publicado na rede social Facebook. Para o CEP, qualquer opção que não contemple uma sanção satisfatória é inaceitável. A próxima assembleia da categoria já tem data marcada. Isso é no próximo 15 de fevereiro. Não foram divulgados o número de participantes do encontro da última quinta. Reivindicações. O CEP Itaguaí já apresentou para o governo as reivindicações ou pautas. Dentre elas, distribuição de equipamentos de proteção individual, EPIs, para todos os profissionais e inclusão de toda a comunidade escolar no grupo de prioridade, para a profissão contra o Rio de Janeiro, porta presencial às aulas somente após a profissão da comunidade escolar, defasagem salarial da categoria, plano de carreira, eleição de diretores para as escolas, etc. Reunião do CEP com a Prefeitura. Na semana passada, uma importante reivindicação também havia sido incluída no ofício encaminhado pelo sindicato à Prefeitura, de que o prefeito recebeu seus representantes. Porém, de acordo com a direção do sindicato, a Secretaria Municipal de Educação não formalizou o encontro para discutir a pauta de reivindicações. Na manhã desta sexta-feira, dia 12, uma reunião de fato ocorreu entre a secretária Nilce Ramos e representantes dos sindicatos profissionais da educação de Itaguaí. Na página que a Secretaria mantém no Facebook, uma foto confirma o encontro. Porém, a direção do CEP Itaguaí informa que não foi divulgada uma ata oficial da reunião, o que coloca a discussão ainda em um contexto informal, sem confirmações, nem por parte do governo, nem por parte do sindicato. O dia solicitou a entrevista com a secretária Nilce Ramos e, além disso, desde a semana passada, solicita posicionamento da Prefeitura de Itaguaí a respeito das discussões sobre a reivindica, mas até o momento não recebeu a resposta. A seguir, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas no WhatsApp, Destaque Pizarro e a última J.A. O Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho. Um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Simples assim. Está todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. No quarteirão, na batata. Hum, é mal. Não fuma. Minha Maczice, sundae com calda de morango e calda de chocolate. Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e piquis extra. Minha Maczice. E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Está todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Vem no Magalu, vem no Magalu. Brincar de boneca. Vem no Magalu, patins ou bicicleta. Vem no Magalu, slide bem melega. Vem no Magalu, pode olhar que tem. Vem no Magalu, skate maneirão. Vem no Magalu, tem ciclo e dragão. Vem no Magalu, jogos e diversão. Vem no Magalu, brinquedo de montão. Vem no Magalu, vem no Magalu. Se você trabalha com alfabetização de crianças, tenho boas notícias. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC. Alfabetização baseada na ciência. Oferecido pela CAPES em parceria com renomadas instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br Ô, meu consagrado, esse salgado aqui é do quê? Queijo salão. Queria algo... nível Fanta. Nível Fanta? É mais sabor, é nível Fanta. Para se proteger do coronavírus, o Governo do Estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no Jornal André Mourinho. Agora as notícias do esporte. Vasco não terá folga até o fim do Brasileirão. O elenco pede divisão de bonificação em caso de fuga do Z4. A Cúpula de Futebol se reuniu com jogadores e comissão para planejamento para os últimos jogos do Brasileiro. Após duas reuniões, a Cúpula de Futebol do Vasco, ao lado do presidente Jorge Salgado, se reuniu os jogadores e os membros da comissão técnica do Clube Caioca. Em uma conversa, as partes fecharam o planejamento para as últimas três rodadas do Brasileiro. O objetivo é evitar o quarto rebaixamento do Gros Maltino para a Série B. Algumas decisões foram acordadas, entre elas está a ausência de folgas do elenco até o fim do Brasileirão. Os jogadores do elenco pediam para que o eventual bônus pela permanência na Série A seja dividido entre todos. Em conversa com o portal GE.globo, do Globo Esporte, o diretor executivo do Vasco, Alexandre Passa, detalhou como foi a apresentação do chamado plano de 15 dias ao grupo de jogadores e a comissão técnica do Maltino. Hoje, no CT, tivemos uma mobilização gigante de muitas pessoas do Vasco. O Salgado esteve aqui, o vice-presidente de Osório também. Muitas pessoas do clube vieram aqui e conversaram com todos os elencos antes do treino. Foi uma conversa muito produtiva, uma conversa mesmo, e não um discurso no lateral. Os jogadores participaram, contribuíram, dividiram as questões deles conosco. A gente já vem caminhando para isso, ainda que, em uma gestão super recente, nas cruz, ainda mais uma unidade maior, afirmando. O dirigente ainda fez elogios pela postura dos jogadores cruzmaltinos pelo pedido de divisão da possível premiação, caso o cruzmaltino consiga evitar o rebaixamento da Série A. Para você ter uma ideia do caráter, perfil e preocupação desse elenco, houve uma conversa após o jogo de Fortaleza, onde partiu os atletas, uma solicitação de que esse bônus, por resultado, quando alcançado, seja dividido por todos os funcionários do clube. Não falo só do futebol, falo do São Januário, Barça e Sérgio. Partiu deles para que todos estejam na mesma página. Eles não estão preocupados com isso. Estou abrindo mão de uma parte desse bônus, para poder destinar a todas as pessoas envolvidas, preocupadas, e que vão dar força neste momento. O Vasco enfrenta o Internacional de Porto Alegre neste mínimo em São Januário, depois em queda do Corinthians fora de casa, e fecha sua participação recebendo o Goiás. De acordo com o portal Infobola, a equipe caioca tem 50% de risco de ser rebaixada para a Série B. São Paulo assina com o Hernando Crespo até o fim de 2023. Ex-jogador argentino será o novo técnico com o objetivo de conduzir o clube aos títulos. Os últimos detalhes foram acertados. São Paulo e o técnico Hernando Crespo assinaram um contrato de dois anos. O ex-jogador argentino ainda não tem previsão de quando começar a comandar a equipe. O anúncio deve acontecer ainda nesta sexta-feira, dia 12. Crespo levará cinco profissionais para a concursa comissão técnica. O auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Coan e Gustavo Sato, além do analista de desempenho Tobias Coan. Segundo o site UOL, o de seis custarão R$ 1 milhão ao São Paulo. Aos 45 anos, Crespo conquistou a Copa Sul-Americana, nesta temporada com o Defensa e Justiça da Argentina. Ele foi escolhido pela diretoria para substituir Fernando Diniz, desligado após uma série de entrevistas. Focado na contratação de um técnico estrangeiro para iniciar uma ampla reformação no Morumbi, a nova diretoria avaliou o nome dos treinadores europeus, com destaque para o português Pietro Martins Olimpiakos, da Grécia, e Miguel Angel Ramirez, independente da linguagem do Equador. Para avançar as tratativas com o Crespo, e os atacantes da seleção argentina, o tricolor Paulista teve de vencer a concorrência da operação de futebol do Chile, e a negociava com o treinador para comandar o La Roja. O Santos, que busca opções para o lugar de pouca, chegou a abrir a negociação com o Crespo, mas se assustou com a pedido de R$ 1 milhão de salário. Um risco de deixar o G4 do brasileiro em caso de novo tropeço. O São Paulo terá o Inter e o Márcio Vizoli, a beira do gramado do Anguino, conforme o Ceará, nesta quarta-feira, às nove horas da noite. O Flamengo anuncia a contratação do zagueiro Bruno Viana. O jogador de 25 anos já é emprestado até o fim do ano. Como anuncia em primeira mão o jornal Dia, o zagueiro Bruno Viana é o primeiro reforço do Flamengo para 2021. O Clube Carioca anunciou a contratação do jogador em suas redes sociais. Revelator Cruzeiro, defensor de 25 anos, pertence ao Braga e será emprestado ao rubro negro até o fim do ano. A negociação será sem custo só ao Flamengo. O Clube apenas pagará os salários do defensor de forma integral. O acordo prevê também a opção de compra do zagueiro ao fim do empréstimo e poderá ser feita de duas formas pelo Flamengo. Em julho pagando R$ 7 milhões de euros, cerca de R$ 45 milhões. Ou em dezembro pagando R$ 8 milhões de euros, cerca de R$ 51 milhões. O jogador já teve propostas do Clube Espanhol, o Caetáfer, e do francês Lorient, no último ano. Mas o Braga acabou não o liberando. Agora com a janela europeia fechada, o Flamengo acabou conseguindo a contravação. Esse é o destino de Bruno Viana. Na atual de Macaé, no Rio de Janeiro, foi em Minas, que Bruno começou a aparecer para o futebol. Começou nas categorias básicas do Cruzeiro, a terceira liga para o Olympiacos, a Grécia em 2016. No mesmo ano, Viana conquistou a Superliga Grega. Em 2017, o defenso foi para o Braga, clube que defende até hoje. O Flamengo já havia tentado a contravação do Zagueiro em 2019, mas as negociações não avançaram. Muito bem, você pode me acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Facebook, André Amorim. Não, não, minha amiga. Desculpe, é André Amorim traço, traço de China, no Facebook. No Instagram é arroba canal André Amorim. André Amorim com M de Mamã. No Twitter, arroba André Luiz Amorim. Meu Luiz com S e Amorim com M de Mamã. André Luiz Amorim. Na minha ponta do Twitter. No TikTok, André Ponta Amorim. Meu Amorim tem M de Mamã, tá, gente? Rodada de estreia dos clubes grandes do Carioca de 2021 é adiada. Rodada que começaria dia 28 de fevereiro, passa para os dias 6 e 7 de março. Os clubes grandes do futebol do Rio de Janeiro ganham um tempo a mais de descanso para a estreia do Campeonato Carioca de 2021. A rodada inaugurada da competição foi transferida do dia 28 de fevereiro para o dia 6 e 7 de março. Por conta da banda Emia de Covid-19, a temporada de 2020, que ainda se estende pelo mês de fevereiro, vai praticamente emendar com a de 2021. A última rodada do Brasileirão acontecerá no dia 25 de março. Com isso, os clubes ganham pelo menos oito dias de descanso entre o último jogo do Brasileirão e o primeiro da fase de grupos na faixa de uma barra. O Carioca tem 11 clubes já confirmados, mas ainda falta uma equipe que vem da fase preliminar. Nova Iguaçu lidera essa competição e pode garantir a classificação na próxima rodada. Os participantes do Carioca são os seguintes. Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Macaé, Madureira, Portuguesa da Ilha, Resende, Vasco da Gama, Volta Redonda e o clube classificado da fase preliminar. O que pode ser? Ou o Nova Iguaçu ou a Cabo Friense. O mais favorito é o Nova Iguaçu. Flamengo está próximo de acertar empréstimos de Thuller ao Montpellier da França. Tive um francês, equipa da Iguaçu, chegaram a um acordo. O negócio está perto de ser sacramentado. Após acertar a contratação do zagueiro Brunviana junto ao Braga, o Flamengo encaminhou a saída de um jogador de produção. O jovem Thuller está próximo de ser emprestado ao Montpellier da França. O interesse do Montpellier em Thuller começou em janeiro, quando ele apresentava o clube francês e chegava ao Rio de Janeiro para monitorar jovens zagueiros. O defensor rubro-negro era o número um da lista, mas, consciente de que o clube da Iota não iria facilitar as tratativas, outros nomes foram saudáveis. Um deles foi o Marcelo, que era do Botafogo. A oferta em sendo um plê por Thuller ao Flamengo, feita no dia 5 de fevereiro, foi de empréstimo por 18 meses, com o contrato em sendo no mês de 2021, pois a janela de transferência na França está fechada. Além disso, TI é uma cláusula de opção de compra avaliada em 2 milhões de euros. cerca de 3 milhões de reais pela cotação atual. A proposta não agradou ao Flamengo, que achou o valor da opção de compra baixa. Os franceses aumentaram o montante, estabelecendo em 2 milhões de mil de euros, algo em torno de 16 milhões de reais pela cotação atual. Além disso, Montpellier liberaria 10% dos direitos econômicos de Thuller para o rubro negro em uma futura venda. O novo modelo de negociação agradou e as tratativas estão perto de ser sacramentadas. Existe a chance de Thuller viajar antes do meio do ano para acelerar o processo de adaptação no país. Segundo uma fonte do Flamengo, está tudo bem encaminhado. Entre sexta-feira e sábado, deve finalizar tudo. Ou quinta e sexta-feira, enfim. Matheus Thuller tem 21 anos, está desde os tempos de futsal no Flamengo. O atual contrato dele com o rubro negro vai até dezembro de 2024. A sua última renovação aconteceu em 2020, com inscrição no tempo do compromisso da realização salarial. Destaque nas categorias de base, o zagueiro coleciona convocações com a seleção brasileira e já ostentou faixas de capitão na sub-20. Pelo time profissional do rubro negro, o defensor já disputou 42 jogos e marcou 12 gols desde 2017, quando fez a sua estreia no Elenco Municipal. A sua melhor temporada foi em 2019, quando entrou em campo 12 vezes. Ou melhor, 12 não, 17 vezes. Atualmente, Thuller está sem espaço com a GSM, não vem mais sendo relacionada pelo treinador. A sua última partida foi no dia 24 de novembro contra o Racing da Argentina pela Libertadores. De lá para cá, ele foi convocado apenas para mais dois jogos, que foram diante do Santos e do Atlético Paranaense, mas não foi a cama. Palmeiras 0 ao Arli 0 no jogo normal, mas nos pênaltis ao Arli 3, Palmeiras 2. Alves Verde decepciona e fica em quarto no Mundial de Luz. Palmeirenses deixam o Catar sem anotar nenhum gol no tempo normal. Nos pênaltis, o Bolívar Nacional e brilhou para Adalves Verde no terceiro lugar. Em um jogo equilibrado, nenhum dos destinos conseguiu levar a melhor e balançar as risas do adversário. O Arli começou a melhor o jogo, mas ainda no fim, primeiro tem a pó, e verde equilibrou as ações da partida e foi superior em boa parte da segunda etapa. O time egípcio até conseguiu fazer um gol no segundo tempo, mas a Jair estava impedido e o gol foi anulado. Após o impasse sem gols, a decisão do terceiro lugar foi para os cantos. Em uma série marcada por muitos erros dos dois times, o Arli levou a melhor, brilhou a estrela do goleiro El Chennaui, que voou para defender o chute do Felipe Mel e garantir a medalha de bom as feitas. O jogador do Arli comemora a conquista do terceiro como se fosse um título. Muita festa é um estágio de cidade de limitação. O Arli é o terceiro colocado no Mundial de Turo de 2020, evitindo a campanha de 2006, o time recebe a medalha de bronze. O Palmeiras é apenas o quarto colocado, a pior campanha de um brasileiro no torno de interrupções. É tetra! Bayern vence o Tigres com gol polêmico e é campeão do Mundial de Clube de 2020. Bábels fizeram boa partida, pressionam os mexicanos, têm gol no lado e vencem após o toque de mão de Lewandowski, validado pela arbitragem. É o quarto título do Mundial do Clube. O Bayern de Munique é o grande campeão do Mundial de Clube de 2020. Nesta quinta-feira, o Clube Alegrimão bateu o Tigres, o México 1x0 no estádio de cidade de educação na final do torneio da FIFA e conquistou o quarto título Mundial de sua história. O gol do jogo foi marcado por Benjamin Pavard. Pressão. Como era de se esperar, o Bayern teve o controle do jogo na etapa inicial e criou as melhores oportunidades de gol. O Tigres tentou se defender para buscar os contra-ataques, mas não teve tanta eficiência nos pontos e sub-mínios iniciais em dor. Não valeu. Aos 18 minutos, o Bayern chegou a balançar às vezes com um gol para o volante Kimmich, mas a arbitragem é um louco posição irregular. O camisa 6 acertou um bonito chute fora da área, mas o Lewandowski que estava à frente atrapalhou o goleiro do Guzman antes da polêmica. Bom polêmica. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Bayern amurou o placar com o lateral direito para a VAR. Kimmich levantou na área. Lewandowski disputou a bola com o Guzman e o camisa 5 francesa aproveitou o rebote. O lance foi checado pelo VAR para ver um possível impedimento do Lewandowski que não existiu, mas não observou um toque de mão no camisa 9 de papo. Guzman brilha. No fim do jogo, o goleiro na UE Guzman foi exigido e tomou a derrota ainda maior para o Tigras. O goleiro viu a bola até o Antrach, foi exigido com jogada contra o próprio defensor e fez grande defesa em chute forte no brasileiro Douglas Costa. Com o título tetracampeão. Com o título conquistado, Bayern de Munique agora é tetracampeão mundial. A equipe alemã agora se junta ao Milan com 4 conquistas e está em 2ª na lista de clubes com mais títulos mundiais. Líder do ranking, o Real Madrid tem 7 toféus. As outras conquistas do Bayern foram em 76 ganhando o Cruzeiro em 2001 e 2013. Igualou o Barcelona. O Bayern repetiu o Barcelona no ano de 2009 e conquistou 6 títulos em um ano. Apesar ser disputado em 2021, o Mundial de Clubes é referente ao ano de 2020. Os Váveres são campeões da Champions League. da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Supercopa da Europa. Sem descanso, o Bayern volta para a Alemanha onde está a sequência da temporada. Na próxima segunda-feira o time de Hans e Flick entra em campo pela Bundesliga onde enfrenta o Armínio e briga contra o rebaixamento. A partida acontece na Allianz Arena em Munique as 4... Aconteceu, né? Na Allianz Arena em Munique às 4 e meia da tarde pelo horário. Acontece, né? Na Allianz Arena em Munique às 4 e meia da tarde no a desgorace... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 procurou o Gabriel Perlini, que está de pé na cidade do México e volta para São Paulo neste sábado dia 13. Estou meio perdido, porque recebi um telefone na minha gazeta e me informaram que eu estava sendo desligado. A justificativa que me foi dada é que isso tratava de uma questão comercial, e é o que eu sei agora. Não sei de mais nada, explicou a coluna. O jornalista tinha 8 anos de missão. A esposa revela piora no quadro de saúde do César Filho, e isso gera muita insinência. O casal foi diagnosticado com Covid-19 no final de janeiro. Elayne Michele, esposa de César Filho, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do jornalista após serem contaminados pelo Novo Choranabalos no final de janeiro. Através das redes sociais, Michele disse que ela apresentou melhores, mas o aprisionador não detive. O César também deu uma boa piorada. Ele estava bem no final de semana, e eu que não estava. Na segunda, ele acordou com tosse, que obviamente já ficou forte, muito grande para você respirar e puxar o ar, explicou em vídeo publicado nesta quinta-feira. Elayne disse que após a piora, o aprisionador precisou fazer exames, passar por tomografia. A tomografia deu ali uma coisinha, óbvio que daí. Durante a semana, o que o César mais sofreu foi com essa dificuldade para se reestabelecer as tosse, que é muito intensas. Isso gera muita insegurança, pânico e medo que ela fez. Os últimos dois ou três dias foram os dias mais críticos que passamos só aqui. César com esses altos e baixos. Eu já estou bem, desde segunda-feira. Hoje está sendo um dia completamente diferente. Estamos mais estabelecidos, seguros de que estamos saindo dessa onda. Mas é complicado e difícil. Aliás, eu tive com o vídeo, sei como é que é isso. Foi uma das piores coisas que senti. Falta de ar, lucia, caraca, muito ruim, caraca. Não conseguia respirar bem. Maluco. Se você pudesse me dizer, adeande vai a sua fé. Carl Conká é nova líder. Internautas falam em manipulação. Rapper ganhou a liderança. Escolhi a palavra otimismo durante o jogo. Carl Conká foi a vencedora da prova do líder na noite dessa quinta-feira. Diferentemente das outras vezes, desta vez a disputa foi de sorte e individual. Depois de completarem a palavra que aparecia em sua frente, os participantes tinham de fazer trocas entre si. O jogo teve cinco rodadas. Antes de iniciar a prova, Tiago Leipzig avisou apenas para o público que o vencedor seria quem terminasse a versão a quinta-feira com a palavra otimismo. E adivinha quem ganhou? Sim, ela mesmo. Carl Conká. A Rapper já havia vencido outra prova de sorte há pouco tempo. Na prova de volta, ele escolhia o mangueira certo e se livrou o baedão. Nas redes sociais, as pessoas que torcem contra Carl Conká ficavam indignadas e chegaram a falar em manipulação. Os termos Boni, manipulação e SBB ficaram entre os dez assuntos mais comentados do Twitter. Exclusivo de o dia. Na coluna da Fábio Oliveira, MP recebe denúncia contra Fontenelle, Mendigo e Netinho. O trio pode responder ao processo criminal de LGBTfobia e de racismo e pode pegar até oito anos de prisão. Vai, tem. Seis meses. Este foi o tempo que o Ministério Público de São Paulo levou para oficializar o recebimento da denúncia do suplente deputado Estadola e ativista do juiz de LGBT e mais, Agrippino Maralhães contra Antônio Fontenelle, Carlinho e Silvio Mendigo e o cantor Baiano Netinho. O trio pode responder ao processo criminal de LGBTfobia e de racismo e pode pegar até oito anos de prisão. As pessoas precisam saber que esses tipos de comentários sobre racismo e preconceito não cabem mais na sociedade. São discursos de ódio e isso é crime. Crime de vício por lei e que pode levar uma pessoa à prisão por oito anos. Não queremos punição. Ou melhor, pelo contrário. Nós queremos punição para que isso não se repita. Entre pessoas famosas e formadoras de opinião. Explicou o advogado do caso, Ângelo Carboni, especialista em crimes com homofobia e racismo. Antônio Mendigo e Netinho foram intimados a prestar depoimentos nos próximos dias em datas diferentes para apresentarem suas respectivas defesas. A denúncia contra Netinho é em relação a uma publicação no Instagram e Facebook em que o cantor diz que se esse pessoal LGBT não estivesse de acordo com o Fiofó, pensando com o Fiofó, o Brasil ia ser maravilhoso. Mendigo usou uma foto de Tamirana e seu filho ao lado de um clique antes da mudança de sexo. Precisa o Serófão, a ser adotada por uma mulher operada, que se passa por um homem para ter o privilégio de adotar uma criança. Já para Antônio, se refere ao comentário sobre a música Fricoste dos Caldas, Negro de Cabelo Duro que não gosta de pentear. Negro de Cabelo Duro que não gosta de pentear. Quando passam abaixo do tubo, o negão começa a editar, pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. De que cor? De violeta. Na boca e na bochecha. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. De que cor? De cor azul. Na boca e na porta do céu. Hoje em dia não se pode falar nada porque tudo é racismo, tudo ofende e tudo inunir. Agrippino Magalhães ia comparecer na próxima terça-feira, dia 16, na 15ª Língua de São São Paulo, de Itaí, 15ª Distrito Municipal. A promotora de justiça criminal, Denise Souza Rubê, é quem está à frente do processo do meu 38.0001.0003201, de 2020, traço zero. Em relato forte, Bruna Sufistinha diz que foi abusada pelo pai quando era criança. Eu tinha uns 7 anos e acordei com meu pai passando a mão no meu corpo, diz parte do depoimento de Raquel Pacheco. Raquel Pacheco, que ficou conhecida no Brasil inteiro como Bruna Sufistinha, contou um pouco de sua vida familiar, antes de sair de casa dos 17 anos e entrar no mundo da prostituição. Ela revelou que foi abusada pelo pai quando ainda era criança. Eu tinha uns 7 anos e acordei com meu pai passando a mão no meu corpo. Me assustei, mas não tinha noção do que estava acontecendo e aquilo nunca mais se repetiu. Mas só entendi e elaborou isso muito recentemente. Raquel foi adotada pelos pais quando ainda era pequena e falou que nunca descobriu quem é sua mãe biológica. Ela também disse que fez uma constelação familiar, técnica de terapia alternativa, que teve uma revelação de quem é sua mãe biológica. Passei a suspeitar que minha mãe biológica engravidou de um estupro. Confirmei isso em um perigo de um bando onde trabalha. Numa dessas práticas de constelação, minha mãe adotiva não conseguia olhar para minha mãe biológica. Parei por causa da pandemia, mas entendi com isso que meu pai adotivo pode ser meu pai biológico. Raquel disse que a consteladora entendeu a situação confirmada como um abuso sexual e ela disse que um gueto terreiro de um bando teve a mesma percepção. Ele sugere que foi fruto de um abuso e minha mãe tentou me abortar, não conseguiu e quase morreu. Minha adoção eu ainda não consegui descifrar, porque não existe nenhum documento de adoção e sei que isso é algo muito clorocrático. Meus pais me contavam apenas que minha mãe adotiva queria ter mais um filho. Não podia mais me gravizar por um problema uterino. Me pegou para criar disso. A esbelta de programa falou em acreditar que a mãe biológica pode ser uma tia ou alguém de sua família adotiva. Ela também analisa que a sua filha de casa pode ter sido um alívio com a mãe adotiva, pois uma pessoa desse mistério todo foi embora. Pode ser isso o motivo de ela não me aceitar até hoje, reflete. Raquel disse que procurou a mãe para tentar descobrir mais sobre a sua história quando o pai morreu em agosto de 2012. Naquele momento de dor, achei que seria mais fácil, mas ela deixou claro que só falaria comigo e a advogada. Raquel Pacheco também disse que o abuso que sofreu quando criança foi um dos fatores que fez ela sair de casa e começar a se prostituir. Não tive um pai ao ar. Não acredito que a maioria das mulheres tenha vontade de ver. E me culpado por isso, porque sempre quis conquistar esse homem, sem entender que ele era abusador, sentia que precisava dar a ele todo o amor que eu conseguisse. Ela também falou que quando percebeu que não conseguiria conquistar o pai, ela passou a tentar incomodá-lo. Ele sempre ficou muito conceituoso. Lembro de a gente assistindo a primeira edição do Brother e de ele dizendo, mulher que aparece na televisão de Bikini tomando só na piscina é prostituta. Se vir alguém de short na rua é a prostituta, disse. Já faz 16 anos que Raquel parece que se prostituir e hoje em dia ela se considera aquela que deu certo. Ela explica que essa extinção é porque conseguiu deixar a prostituição. Não são todos que têm essa oportunidade. E tem aí o duplo sentido em relação àquela minha frase que ficou famosa. Hoje não vou dar. Vou distribuir. Diz. Intervalo. Voltamos já com as notícias das colunas do WhatsApp, Destaque Bizarro e a última do J.A. Jornal André Muin. Volta já já. Não saia daí não, hein. Eu volto com muito mais informações para você que curte e que gosta de ser bem informado aqui no canal André Muin. Canal cheio de vídeos. Até o fim. Canal André Muin. Sim, sim. Você sabe o que a flusão tem? Tem piso pra sala, tem. Tem móvel de madeira, tem. Materia de construção, tem. Decorar sua sala também. Tem preto como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-keratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Quer um seguro a partir de R$ 0,85 ao dia e R$ 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade. R$ 3 mil de indenização em caso de morte natural e R$ 30 mil em morte acidental. Além disso, sorteio os mensais de R$ 30 mil pela Loteria Federal. No nosso Clube de Vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência em inventário e auxílio cesta básica no período de seis meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. A atenção igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet. Temos planos para os bichinhos a partir de R$ 5,00. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Com você. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555. Ou fale com o seu corretor. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Voltei com... O último bloco da edição, este fim de semana, do Jornal André Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Se ainda as consultas fisiológicas estão sendo aplicadas em idosos aqui em Brasília. Profissionais de saúde estão desejando vacinas para parentes e amigos em idosos e eles vão seguindo as consultas fisiológicas em lugar de menino e sangue. Não sabemos se essa é uma boa notícia, mas o fato é que os boatos sobre vacinação estão se modificando nos últimos dias. No lugar de denúncias diretas contra os imunizantes, tipos de movimentos anti-vacinas, mensagens falsas sobre o processo de vacinação em si começaram a circular na internet. A última das histórias aponta para uma denúncia bombástica contra profissionais de saúde que estão aplicando as vacinas em idosos como idosos. De acordo com o texto que veio à Zona Web, eles estariam desejando doses das vacinas para amigos e parentes. Para tanto, eles estariam aplicando vacinas com o seu fisiológico. Confia a mensagem que chegou online. Hashtag vacina COVID-19 Já dizem meus pais e fica aviso para todos. No dia da vacinação de vocês, não aceitem tomar a vacina se ela já estiver em uma seringa ponta. Exigem que o profissional asque do frasco na sua frente e mostrem o frasco, nome e validade da vacina. Eles deixam-se ingas prontas com o seu fisiológico e usam a vacina para amigos e família. Isso se chama, acima de tudo, Brasil, de... vamos dizer... de brincadeira, vamos dizer outra coisa. Avisem que vão filmar tudo, denúncias na Anvisa. E filme, lembrem de levar o celular. Vamos exigir respeito, bambos e safados. Hashtag concordo. Se ingas com o seu fisiológico estão sempre aplicados em idosos no Brasil. A vacina se espalhou com muita força na internet e, claro, deixou muita gente preocupada ou indignada. E indignada, né? Apesar da large, não há qualquer prova de que isso esteja acontecendo no Brasil. Nem os desvios, tampouco a aplicação com os ingas com o seu fisiológico. A mensagem e o histórico já nos deixam alertas em relação ao conteúdo. A mensagem tem características de boas online, como ser vaga, muito alarmista, ter erros portugueses e não citar fontes confiáveis. Além disso, o boas sobre o processo de vacinação tem sido recorrente. Recentemente, desmentimos histórias falsas sobre vacinas sendo desviadas, desmentidas no mercado negro, calendários falsos de vacinação e denúncias falsas sobre ferramentas eletrônicas para o agenamento das vacinas. Com base nisso, resolvemos buscar com mais detalhes em relação a tal denúncia sobre vacinas sendo aplicadas no controle fisiológico. Sabe quantos casos achamos no Brasil todo? Nenhum. Até o momento, não há qualquer relato de que isso realmente tenha ocorrido. Ao buscar na publicação por quaisquer provas de que vacinas estão sendo aplicadas são falsas, nada encontramos. A mensagem apenas joga a denúncia de forma vaga e bem genérica e não aponta nenhuma prova. Como vocês sabem, o ônus aprova de quem acusa. É importante citar que, de fato, o Manual de Iniciais da Saúde aponta que a vacina deve ser preparada no momento da aplicação. Na página 95 do manual, há a seguinte informação. Após a abertura, a solução deve ser mantida no frasso da vacina. A dose deve ser aspirada somente no momento da administração. Nunca deixe as cingas preenchidas, ou melhor, previamente preparadas, armazenadas na caixa térmica de uso diário da sala de vacinação. Caso você deseje, é possível negar uma vacina que está em uma cinga Japão. Em 2015, a Globo News chegou a denunciar que vacinas contra a HIV estavam sendo feitas de forma incorreta em postos de saúde aqui no Rio de Janeiro. Apesar disso, nem sempre será possível. O frasso da vacina ser aberto na frente da pessoa que vai ser imunizada contra a Covid-19. Isso porque alguns frasso da Coronavac, vacina da Cenovaque, ministro de Tantan, contra o Choranavac e da vacina da AstraZeneca são multidoses. De acordo com esse documento do Ministério da Saúde, um frasso de 5 ml serve para 10 doses de menos antes. Ou seja, a vacina deve ser preparada na hora, mas em alguns casos será em um frasco já aberto. Resumo. Apesar de, de fato, manuais apontarem que seringas para a vacinação só devem ser preparadas no momento da aplicação, não há qualquer prova com uma conta mensagem de que elas estão sendo reenchidas com o seu fisiológico para que doasse a vacina seringas desviadas para parentes e amigos profissionais de saúde. Médico Michael Yadon, ex-vice-presidente da Pfizer, diz que vacina a menos 80 graus é um agente de transfecção de células de material genético. Se é verdade, ex-vice-presidente da Pfizer, Michael Yadon, afirma que vacinas a menos 80 graus transferem material genético às células humanas. O mundo inteiro já vê uma luz no fim do túnel, quando o assunto é a pandamemia de Covid-19. Tudo isso porque o desenvolvimento das vacinas contra a doença avançaram de forma rápida e já estão sendo utilizadas em campanhas de imunização do mundo afora. A vacina da Pfizer-BioNTech foi a primeira a ter o uso aprovado fora dos testes químicos. Uma idosa de 90 anos na Inglaterra foi a primeira a receber imunizante e comemorou o feito. Apesar disso, fake news sobre as vacinas, mais especificamente sobre a vacina da Pfizer e BioNTech, insistem em fundar, ou melhor, em inundar a internet. De acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, o médico Michael Yadon, ex-vice-presidente da Pfizer, teria afirmado que qualquer vacina mantida a menos 80 graus não se trata de um imunizante, mas um agente de transfecção que seria usado para transferir material genético às células humanas. Confia. São três versões. A primeira, pesquisem quem é Michael Yadon e pesquisem o que ele andou falando. Não se espantem de uma hora para outras que amem a aparecer morto. A segunda versão. O médico no Twitter, conta que foi removida, disse o seguinte. Qualquer vacina que consiga ser enviada e armazenada a menos 80 graus Celsius, não é uma vacina. É um agente de transfecção, um antigo vivo para infectar suas células e transferir material genético. Não os deixe enganar você. Isso é manipulação genética de humanos em grande escala. Terceira versão. Sabe quem é Michael Yadon? Falou tudo sobre o plano das vacinas e foi desligado. Ele era simplesmente o vice-presidente da Pfizer. A última dele foi essa que está na legenda. E o que aconteceu? Só contando o Twitter, foi deletado. Agora vem cá. Será que o médico Michael Yadon, ex-vite-presidente da Pfizer, diz que vacina a menos 80 graus Celsius, é um agente de transfecção de células e material genético? A informação logo realizou nas redes sociais, em especial no Twitter e no Facebook, e voltou a trazer-se confiança sobre as vacinas. Apesar disso, a história não passa de valer. Ao buscar por outras informações sobre o assunto, descobrimos que Michael Yadon é de fato, e de fato é ex-vite-presidente da farmacêutica Pfizer. Entretanto, mesmo tendo representado uma das maiores farmacêuticas do mundo, Yadon não passou ex-vite-presidente pelas fake news. Ao longo da banda EMI, o ex-executivo da Pfizer, já compartilhou diversas informações falsas sobre a Covid-19. Em novembro de 2020, a equipe do Boaz Contouar já havia transmitido uma informação disseminada por ele. Na época, mais proximamente nos anos 26 de outubro de 2020, Michael Yadon teriam afirmado em um artigo assinado por ele, que a banda EMI havia acabado na Inglaterra. E, por isso, as pessoas não precisavam se vacinar. No Brasil, diversas pessoas retiraram a informação que já estava errada, de contexto, e fizeram parecer que Yadon teria dito que a banda EMI acabou no mundo todo. E, por isso, como diria a Maria Bittani, do Ani e do Ani lá, né? Sonho meu, sonho meu, vai bem. E, bem, apesar de Michael Yadon ter alcançado a fama internacional ao espalhar diversas informações falsas sobre a banda EMI da Covid-19, a história de hoje não tem nada a ver com o ex-visto brasileiro na página. Ao traduzir a tal citação, tal em inglês, descobrimos que ela surgiu de forma aleatória na internet. Em dezembro de 2020, o serviço Fact Checking, via Social Share Press, desmentiu a história. Na oportunidade, o nome de Michael Yadon não foi citado e o serviço de checagem indicou que a publicação surgiu no outro item. Além disso, Michael Yadon não é médico. Quando trabalhou na farmacêutica Pfizer, de 1995 a 2011, ele passou pelos carros de bioquímicos, desenvolvendo pesquisas nas áreas de alergia e doenças criatórias e desintitivo, distrucente. Por fim, essas histórias de que vacinas do tipo mRNA, como da Pfizer, BioNTech, podem alterar geneticamente o organismo das pessoas. É pura balela. É pura balela. Já admitimos essa história diversas vezes no boas.com.br. Na realidade, vacinas do tipo mRNA não conseguem fazer alterações genéticas nas células, uma vez que ela não atua sobre o DNA humano. E como é só na sua função do nosso organismo? Essa questão é facilmente respondida pelo canal de divulgação científica da Universidade Federal das Vais do Jequitinhói e Mucuri, UFVJM. A doutora e professora de imunologia da UFVJM, Leida Calegari, explica que as nomes partículas de gordura que carregam o mRNA do vírus se fundem facilmente para as membranas das nossas células. O mRNA do vírus, então, entra na célula e se dirige aos nossos evoluções. E se dirige aos nossos evoluções. A partir daí, o mRNA dos vírus inclui os evoluções a produzir proteínas do tipo spike, comuns em vírus, mas não fabricados pelo rame animal. Dessa forma, as proteínas do spike são reconhecidas pelo sistema imunológico, como um alfazônomo. Este processo induz o sistema imunológico a produzir uma resposta imunológica, não só por meio de anticorpos, mas também por meio do LTCD-8, mas um tipo de linfócito citotóxico que é capaz de ter três células, onde ele identifica a presença de proteínas estranhas, como a spike, levando à eliminação do vírus, induzindo a memória imunológica, quando o organismo sabe identificar o invasor e eliminá-lo. Entretanto, vale ressaltar que este tipo de tecnologia é nova e nunca foi usada antes. A partir daí, fica fácil entender que não é possível que a vacina induza novas infecções por por vírus 19, uma vez que a vacina possui apenas o mRNA de uma proteína específica do vírus e não seu RNA comprado. O mesmo vale para a teoria de alteração de DNA, ou seja, geneticamente modificado. O DNA humano continua intacto, a mRNA do vírus, que continua na vacina, vai atuar somente na tradução da informação, ou seja, no ribossomo e não no núcleo das nossas células, onde fica o DNA. O mRNA do vírus vai produzir uma proteína estranha, para que o sistema imunológico já tenha uma resposta imunológica, aprenda com uma teua agência estranha e, mesmo isso, esse processo de defesa vai repetir em novos ataques. Uma mutação a nível de DNA precisaria de muito mais, como uma exposição a altas doses de determinados tipos de radiação, por exemplo. Em exumo, a história que diz que o médico Michael Yaden, ex-virtor do Safaiza, que é dito que vacinas a menos 80 graus Celsius, são agentes de transfecção para transferir material genético às células, é falso, é falsa. Michael Yaden, de fato, é ex-virtor do Safaiza, mas não é médico, e muito menos fez só a afirmação. A fala circulou no Twitter desde meados de novembro de 2020, e foi admitida em dezembro de 2020. E apesar de Yaden compartilhar diversas informações falsas sobre a panda Emia, dessa vez a afirmação não foi feita por ele. Além disso, essas histórias, que passam no tipo o mRNA, podem alterar geneticamente os dorminos, é quase tão velha quanto a própria panda Emia, e já foi admitida várias vezes no assunto. Muito bem, muito bem, muito bem, vamos continuar aqui com o J.A. Vírus chinês é a maior farsa, e não existe nada que possa ser feito para contê-lo? Patologista John Albence e Roger Hawkinson, está correto ao dizer que o Shonavirus tratado com um vírus chinês é uma farsa, e que não há nada que possa ser feito para contê-lo. Isso é a verdade? Infelizmente, o trabalho de checagem e visualismo em geral, em tempos de panda Emia, se resume, em alguns casos, em explicar o óbvio, e transmitir falas tão absurdas como perigosas. No caso de hoje, vamos falar de um texto de sites de perfis negacionistas, que ainda insiste em falar que a panda Emia de Covid-19 não é grave, e estão reproduzindo como papagaios, e não queremos ouvir meus papagaios com isso. Textos apontam que a verdade foi revelada por um patologista canadense chamado Roger Hawkinson. Em uma conferência de acordo com as mensagens, o patologista canadense teria revelado as seguintes informações ou desinformações. A primeira, a Covid-19, que seria um vírus chinês, é a maior farsa já teve contrata? Segundo, não existe nada que possa ser feito para contê-lo esse vírus? Terceiro, as moscas são inúteis e a OMS não as recomenda. Quatro, os exames PCR são falsos. Quinto, o isolamento social é inútil. Sexto, a política está jogando com a medicina. Vírus chinês, é a maior farsa, não existe nada que possa ser feito para contê-lo. A mensagem se espalhou muito graças a pessoas que a reproduziram como uma verdade absoluta. Porém, as afirmações em questão não procedem. Para que vocês entendam, vamos explicar tudo por tópicos. Mas antes, vamos falar algumas coisas em âmbito mais geral. A primeira é um alerta que nós já fizemos há algum tempo. O fato de a fonte da informação ser um profissional de saúde não abstém de desinformar. Não é de hoje que estamos sendo obrigados a admitir publicações falsas que se agarram em falas de profissionais de saúde que não apresentam qualquer prova do que dizem. Nesta semana, checamos um texto escrito com uma médica simpática, presidente Jair Bolsonaro, com uma dezenha de informações falsas sobre a Covid-19. Mas em estações médicas, negociantes negacionistas, a Espanha, a Itália e a Alemanha também foram admitidas por aqui. Em todos os casos, as informações vão totalmente contra o que a ciência e autoridades em saúde apontam em relação a panda indivíduo. A segunda informação que vamos passar é que a prova de que a fala não deve ser levada a sério é que o YouTube, ao ver a repercussão de vídeos informativos, o bloqueou da plataforma. Ou seja, até mesmo o YouTube já reconheceu o potencial danoso do vídeo. Além disso, sites de checagem, como o Snopes, o próprio Royal College, do Canadá, citado a história, mostraram que as informações do médico em questão estavam erradas. Dito isso, vamos checar os tópicos e se citassem a grande maioria das informações já foram mostradas em outros textos falsos sobre mais do mesmo. Fake número 1. A Covid-19 seria um vírus chinês? É a maior parte já perpetrada? É óbvio que essa informação é falsa. Se a Covid-19 é uma parça, como explicamos 1,4 milhões de mortes no mundo em mais de 170 mil mortes aqui no Brasil? Como pessoas vão estar a essa parça? É lógico que o vírus existe e por não termos uma medicação que cure, nem coquina, nem cocaína, nem nada, o que podemos fazer é evitar que o vírus se espalhe. Vamos, eu vou falar para quem? O seu jornal é o que, André Luiz? André Amorim. André Amorim. O jornal é no YouTube, né? É no YouTube, André Amorim. Você procura, você escolhe. Vamos continuar. É lógico que o vírus existe e por não termos uma medicação que cure, nem coquina, nem cocaína, nem nada, o que podemos fazer é evitar que o vírus se espalhe. Fake número 2. Não existe nada que possa ser feito para acontecer o vírus. Essa é outra falácia que vai ao encontro, as falas pretinas do tipo, ah, todos vão morrer um dia, apesar de não existir uma medicação que cure a Covid-19, há sim medidas que as pessoas, médicos, cientistas e autoridades devem tomar. Médicos já conhecem alguns procedimentos que ajudam a reduzir o número de mortes. Cientistas estão correndo para descobrir uma vacina contra doença. Autoridades devem seguir, autoridades em saúde, dar instruções clássicas à população que, por sua vez, deve manter distanciamento social, usar máscaras, evitar agoniações, higienizar mãos e não compartilhar fake news. Em um mundo no qual ninguém fizesse nada para conter o vírus, assim como muitos sugerem para termos a imunidade de rebanho, os hospitais estariam colapsados. A letalidade do vírus, dada a falta de hospitais, estaria maior. Grande parte da população já teria pior por Covid-19, e o mesmo maior seria estarecedor. Seria, de fato, um genocídio da população. Para piorar, sequer temos a garantia de que a imunidade de rebanho chegaria, dada a possível das mutações de vírus. Passa aqui o telefone da Ednei e dá graça para a Dinha. É, só um momento, que eu estou gravando aqui o jornal, mano. E, peraí, vamos lá. É para quem? Para a Dinha. Ednei, Ednei, é peraí. É o telefone. Eu sei, só um momento. E, peraí, compartilhar para o Dinha. Agora você precisa ver o teu celular, porque já está em 100%, viu? Eu vou fazer, agora eu vou botar para carregar. Vai botar para carregar, é. Boa noite. Boa noite, mãe. Eu também te amo, mãe. É claramente que o Cristo é ativado na tua mente, dando cada dia mais sabedoria, mais capacidade. Assim é. Você será um grande jornalista. Assim é. Um super beijo, mãe. Que o anjo de seu anjo esteja contigo. Bom, vamos continuar. Fake número 3. As máscaras são inúteis e a OMS não as recomenda. Não é verdade que as máscaras são inúteis. Apesar de ainda não existir escuros que a TES tem o nível de proteção que ela usar, é fato que ela ajuda a desacelerar a infecção contra a Covid-19. Na situação que vivemos, desacelerar a infecção até que conseguimos uma vacina já é muita coisa. Não é verdade que a OMS não a recomenda. De acordo com esta página, a OMS recomenda que o governo incentive as pessoas a usar máscaras em locais onde há muitas pessoas imitadas na comunidade, que é o caso que eu faço. Fake número 4. Os exaministas sérios são falsos. Essa informação já foi admitida por aqui. Confio que escrevemos. Também temos a informação equivocada de que os testes de PCR erram o diagnóstico em 85% dos casos. Há algum tempo, essa história tem circulado nas redes sociais e já foi admitida na Espanha. Os testes de PCR são os mais confiáveis. Padrão ou para se identificar a presença do RNA. Isso é, material genético. No virus no organismo. Ou seja, ele é usado para identificar se a pessoa está com a doença ou não. Fake 5. O isolamento social é inútil. Outra falácia batida. Cá estamos para falar mais uma vez que o isolamento social, que nunca foi feito de forma vítima no Brasil, tem utilidade no combate à pandemia. Além da desaceleração, da disseminação do virus, até que se encontre uma vacina ou pura, o isolamento é primordial para que muitas pessoas não se intequem ao mesmo tempo e não colapsem o serviço de saúde. O médico ainda faz mais uma declaração, de acordo com os textos que circulam online. A política está jogando com a medicina. Ela está correta, mas ao contrário do que é sugerido, são pessoas que apoiam informações erradas com as deles, que estão politizando a pandemia. Em tempos de chamar a Covid-19, o vírus chinês, assim como o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, na época, né, hoje ele não é mais presente, é um dos maiores certificados de politização da plana EMEA. Resumindo, não é verdade que o Sean Aparas é uma farsa, que nada podemos fazer, que o isolamento, máscara, o PCR não serve para nada. O discurso em questão está tão errado que até o YouTube já retirou o vídeo da plataforma. Urso de soltos na natureza atacam a multidão que acompanhava a libertação. Um grande número de policiais, agentes ambientais, jornalistas e curiosos se reuniu para acompanhar a libertação na natureza dos seis ursos, na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, nas geladas montanhas Gaia, na região curda do norte do Iraque. Os seis ursos, alguns supostamente resgatados das casas das pessoas, onde viveriam como peste, foram levados de cidades ao sul para sua nova casa, na área montanhosa, segundo a agência Ragnos. Porém, o que era para ser uma aceleração à via selvagem, acabou em caos. As pessoas que acompanhavam a libertação dos animais tiveram de correr para escapar dos ursos, que partiam para o ataque, assim que deixaram as jaulas. Não está claro se alguém ficou frio. E a última do jornal, entramos em Jornal X Notícias até o fim. marido, pessoa do sexo masculino, que não sabe onde fica nada em sua própria casa. E com essa, eu vim. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Amorim, edição de sexta-feira, dia 12, sábado, dia 13 e domingo, 14 de fevereiro de 2021. Fica pra ele, que é um espécie de bem gostoso pra vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, se vocês quiserem, os anjos que vão permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. É o guardião de vocês, abençoados, abençoados. A cobertura de hoje é vital com vocês, assim é a papai. Nós não somos criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador, Jesus Cristo, o ressuscitado. Fui, fui. Fui, fui. Fui, fui. Fui, fui. Fui, fui. Fui, fui. Fui. Tchau.